Fala aí, pessoal! Pinceladas de direito previdenciário. Olha só, o benefício pensão por morte é muito importante você ser conhecedor de tudo aquilo ali, não é? Em relação à pensão por morte. Mas tem uma passagem ali no artigo 111 do decreto 3048, que eu acho que pode ser bem uma questão de prova, porque todo mundo sabe quem são os dependentes, não é? Primeira, segunda e terceira classe, a preferência entre eles, tudo certinho. E a gente sabe que marido e mulher, companheiro e companheira, quando se separam, mas é mantida a qualidade de dependente porque a prestação de alimentos, a pensão alimentícia, a gente sabe que mesmo que o cara pensando num casal tradicional, o cara se separa de uma mulher e aí ele mantém uma ajuda ou até mesmo uma pensão alimentícia determinada em juízo, porque tem filhos em comum, enfim. Então tem uma pensão alimentícia determinada em juízo e ele casa com a outra pessoa ou tem uma união estável com outra pessoa. A gente sabe que são mantidos ali a qualidade de dependente, tanto da nova esposa quanto da esposa anterior, onde é mantida a prestação de alimentos ou pensão alimentícia. Pois bem, fazendo essa revisão rápida que todo mundo já sabe, o que é que a gente pode acrescer? Que é o seguinte, quando esse cara morre, digamos que ele morra, essa ex-esposa é mantida a qualidade de dependente, beleza? Então vai se fazer uma consideração em relação à pensão alimentícia que foi determinada por prazo específico, por termo, né? O juiz determinou de que, olha, você vai continuar mantendo uma ajuda a essa sua ex-esposa por cinco anos. Então o cara, depois disso, ele morre depois de um ano. Então ele teria que pagar a pensão alimentícia por ainda quatro anos. Pois bem, na hora de se determinar qual o prazo da pensão por morte a essa ex-esposa será levado em conta esse prazo remanescente da pensão alimentícia com prazo determinado. Então vai se levar em conta a idade dessa ex-esposa, vai na tabela para ver exatamente quanto tempo ela receberia de pensão por morte e se compara com esse prazo remanescente da pensão alimentícia. dos dois prazos, o menor. Beleza? Sabe disso? Vá lá no artigo 111, lá no parágrafo único do artigo 111 do decreto, faça a leitura, faça as suas considerações e lembrando, claro, que em sala de aula, em turma teórica, a gente já comentou sobre isso, beleza? Então forte abraço, vamos juntos nessa caminhada. O projeto direto ao ponto está muito robusto, a gente está cercando a zorra toda, não é? Estamos cercando a zorra toda. Em relação à IN128, eu já dei a minha opinião, mas mesmo assim eu vou selecionar algumas passagens da IN128 que reforçam o nosso entendimento, que reforçam aquilo que a gente sabe, porque quero deixar novamente claro, eventualmente alguém não viu eu falando em aula, tudo. Se o examinador quiser, ele pode fazer de uma forma tal que não tem como acertar, ok? Não tem como acertar, porque a IN128 é um mundo cheio de situações. Então é só pegar, eu posso, por exemplo, pegar, eu posso fazer uns 100 questões da IN128, 200 questões que ninguém acertaria, ok? Então a gente partindo desse pressuposto, e que já foi cobrado INN em concurso anterior da Banca SESP, ano 2008, por exemplo, e que não caiu nada. Talvez haja uma menção da INN ali para evitar algum tipo de questionamento, algum texto de questão um pouco mais capcioso, meio esquisito, e aí a banca teria a INN para dizer, não mais na INN, a gente, enfim. Mas tirar uma questão da IN128 não seria legal, nem justo, nem isonômico. Beleza? Então vamos nessa. Mas para não dizer que não falamos da IN128, concluindo, eu vou pegar pinceladas da IN128, o nome, e isso a gente vai fazer justamente no último mês, a partir de novembro. Porque assim você já estudou a Zorra toda, você já está revisando, e aí você vai lendo passagens da INN, que eu vou fazer seleção, claro, porque se você quiser ir lá ler a INN é por conta e risco. Mas eu vou fazer seleção de artigos que vão reforçar aquilo que já sabemos e que já estudamos na Constituição, nas leis e principalmente no Decreto 3048. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Contem conosco lá, o Direto ao Ponto está robusto, tem a zorra toda, está muito massa. Valeu!